Bendiz-me a minha alma ao Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória, majestade, coberto de luz, como de um manto, e são as sortinas da Tua morada, os céus, uma noite estrelada. Bendiz-me a minha alma ao Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória, majestade, coberto de luz, como de um manto, e são as sortinas da Tua morada, os céus, uma noite estrelada. A Tua casa se ergue sobre as nuvens, Deus vai mexer nas asas do vento, e pinta a multicor do pensamento, momento, tempo e tento de adorar. Bendiz-me a minha alma ao Senhor, bendiz-me ao Senhor, que toda a minha vida proclame Seu amor. Bendiz-me ao Senhor, bendiz-me ao Senhor, pra sempre pendurar ao Seu imenso amor. Bendiz-me ao Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso, Bendiz-me ao Senhor, bendiz-me ao Senhor, bendiz-me ao Senhor.